Então pessoal, já finalizado o escapamento do modelo Puma 4 em 2 direto Já instalado, fixado ali atrás Próximo a bengala Eu tava usando o modelo 4 em 2 sem abafador Esse modelo tem um ronco parecido, só que parece que ele é um pouco mais uniforme Vou ligar aqui o FUCA Opa Só não contava que ele tava engatado Engatado andou Aí como fica a saída Estou bem corpado FUCA 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 FUCA